Beleza galera, chegou o nosso vídeo, é porque você está com essa câmera e está tendo dificuldade na configuração e instalação dela aí tá? Essa câmera é da marca Joratão, tá bom? Bem utilizado aí, ela utiliza o aplicativo UC, beleza? Vamos aí fazer uns procedimentos de configuração e ver alguns possíveis problemas aí que pode estar atrapalhando aí na sua instalação. Para facilitar, eu já deixei aqui ao lado o meu modem e também a fonte de alimentação. Ao ligar a sua câmera, ela precisa estar emitindo o sinal de DU DU, ela fica PUP, entendeu? Então para isso, basta você vir aqui no botão de reset, mantenha pressionado por 3 segundos, ela vai dar esse sinal e ela vai começar agora aí ó, a reiniciar. Quando ela terminar de reiniciar, ela vai fazer aquela rotação que ela faz, tá? Enquanto isso, você vai baixar o seu aplicativo aí, você pode baixar o aplicativo através aqui da caixa, na caixa aqui na lateral, você pode ver que aqui tem o QR Code que você pode estar baixando, beleza? Enquanto depois que você terminar de baixar o seu aplicativo, você precisa fazer o cadastro lá, é bem simples, só vai pedir o número de telefone e tal, e para você configurar uma senha. Tá bom? E vamos já abrir aqui o nosso aplicativo aqui, para a gente poder fazer a adição. Lembrando que você pode deixar um like aí para ajudar mais pessoas que estão com dificuldade aí também. Quando você deixar o like, o YouTube recomenda o nosso vídeo. Então galera, vamos abrir aqui o aplicativo, ó, UC, beleza? Eu já tenho algumas câmeras aqui configuradas, ele vai aguardar um momentinho, tá? Aqui ó, então tá aqui, né? Então vamos adicionar a câmera, ela já está fazendo o sinal de DU DU, como diz o aplicativo, né? E agora eu vou clicar aqui para adicionar uma câmera, tá? Vamos ver quais são os métodos de adição. Em primeiro lugar, através da digitalização do QR Code, você vira ela na parte de trás, ela vai ter, ela vai te dar um QR Code aqui, ó. E aí você vai aqui, então vamos digitalizar, vou só topar no dedo aqui para tampar aqui as informações na câmera, né? Então vou digitalizar aqui, ó. Ó, digitalizou, ela reconheceu, tá? E agora ela vai falar para você aqui ligar na fonte, tá? E esperar o sinal de DU DU. Então como ela já está fazendo o sinal, então vamos marcar essa opção e clicar em próximo. Aqui, ele vai falar para você selecionar um Wi-Fi. Qual Wi-Fi você vai selecionar, galera? Lembrando que o seu GPS, tá? Do seu celular, ele precisa estar ativo, assim como está o meu, tá bom? Então você deixa o seu GPS ativo e para garantir que não vai ter nenhum problema, galera, ó. Você vai vir aqui, ó, você vai desativar, tá? A sua conexão 3G, 4G, 5G e vai deixar habilitado aí o Wi-Fi, tá certo? Vamos lá. Então aqui, galera, é o seguinte. Agora ela vai pedir para você conectar aqui um Wi-Fi, tá? Qual é o Wi-Fi que você vai selecionar? O da sua casa? O do seu escritório? Errado, não. Ela vai criar uma rede, tá? Então a gente vai procurar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ela só encontrou duas redes, ó. Meu celular aqui só está encontrando duas redes no momento, tá? Então não é nenhum desse aqui que você vai selecionar na câmera, tá bom? Você vai selecionar um que começa com GW, tá bom? Vai estar no manual, inclusive, tem falando dele, tá? É um sinal que começa com GW, mas alguma coisa. Se você pegar o manual da câmera aqui, ó, deixa eu ver se ele aparece rápido aqui para mim, é... Aqui no manual, inclusive, ele fala em alguma parte aqui do sinalzinho GW que você precisa localizar aí. Ó, nessa parte aqui, você vai ver que ele está falando do GW AP, tá? Então é uma rede Wi-Fi que começa com GW, tá bom? Só que nesta minha câmera aqui, note que ela não consegue... Ó, ó. O celular não consegue identificar essa rede GW. Era para estar aparecendo bem aqui, bem forte. É GW mais um monte de número, tá? Beleza. Não está aparecendo, correto? Então vamos cancelar aqui. Não adianta nem continuar aqui no meu caso. Então eu vou clicar em voltar. Clicar em voltar mais uma vez. Vamos ver agora o próximo método de adição da câmera. É adição inteligente, tá? Ele está fazendo o Dudu, tá bom? Lembrando que após terminar esse Dudu, ela entra automaticamente também em modo AP. Então aqui no Dudu, a gente vai dar um... Aqui foram concluídas, tá? As opções acima e clica em próximo. Aqui sim, galera. Nessa opção, você seleciona o seu Wi-Fi. O Wi-Fi é de onde você está. Então, ele já está aqui com o meu Wi-Fi aqui conectado, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou... Eu vou vir aqui, ó. E vou clicar em próximo. Cliquei em próximo, tá? Ele vai dar um QR Code. Com a câmera fazendo o Dudu, eu vou apontar a câmera, ó. Ó, vou apontar a câmera. Ó. Então ela leu ali, ó, o QR Code. Ó, o dispositivo está online. Beleza. Beleza, ela está online. Tanto que ela parou já de fazer o sinal de Dudu, né? Tá. Então agora aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai ficar esperando aqui. Ela vai concluir essa etapa aqui até o final. Às vezes nem chega até o final. Às vezes até aqui no meio. E ela já vai passando aqui pelas próximas etapas aqui e vai adicionar a sua câmera, tá? Se você interromper isso aqui, a câmera não vai ser adicionada. Então o que que acontece, galera? Eu já sei, ó. Ela vai vir até aqui no final e não vai conseguir adicionar. Ela vai chegar aqui e ela vai dar um erro. Tá bom? Então, já sabendo disso, tá? Eu já sei até porque também está dando esse erro. Tá? Eu já deixei aqui do lado o modem. Só um momento. Eu vou só pegar o cabo de rede. Aí, galera, ó. Tá vendo, ó. Ela já deu um erro aqui, ó. Então ela fez todo aquele procedimento. Aí já deu um... Apresentou um erro aqui, ó. Tempo limite de comunicação com a câmera. Ou seja, ele está falando que não conseguiu se comunicar ao celular, tá? E os dois não conseguiram se comunicar. Ele vai pedir para você reiniciar o roteador, reiniciar a câmera, dar um reset, tentar de novo. Mas aqui no meu caso, não vai... Ele não vai se conectar de jeito nenhum. Tá bom? Então, ó. Aí agora, vamos tentar aqui agora. Vamos adicionar... Clicar em adicionar novamente, tá? Em adicionar novamente. Vamos aqui nessa última opção aqui, ó. Conexão com o fio. Então eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou vir aqui. Vou conectar aqui ao fio que vem direto do meu modem. Ou do roteador. Tá? E vou clicar agora para fazer a conexão com o fio. Vou confirmar aqui embaixo. E vou clicar em próximo. Ela vai localizar a minha câmera na rede. No seu caso aí, se você tiver com a sua câmera ok, ela vai localizar. Você clica em adicionar. Ela vai fazer esse procedimento rapidinho aqui. E já vai adicionar. E foi feito com sucesso aí. A configuração dessa câmera. Só que tem um problema que está vindo nessas câmeras aí, tá? Algumas, elas estão vindo com problema na placa Wi-Fi, tá? Então isso impede a adição da câmera, tá? No aplicativo. Então você não consegue... Ela não consegue concluir todas as etapas justamente por esse defeito que ela está constando. Então, mesmo eu estando aqui com o cabo conectado. A luzinha aqui, ó. Do cabo piscando. Falando que está ok. Ela não adiciona de jeito nenhum, tá bom? Ela vai dar aquele mesmo erro de tempo limite de comunicação, tá? Eu vou pedir para vocês... Eu não vou estender muito, muito, muito esse vídeo aqui. Porque para ele não ficar um vídeo muito longo. Mas eu vou gravar a parte 2 desse vídeo com a outra câmera dessa que eu tenho. Para você ver... Fazendo a comparação aí. Para ver como que é rápido aí a instalação. Provavelmente se você estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo aqui para você assistir na descrição, tá bom? Se você tiver alguma dúvida aí, ó. Já entra... Deixa nos comentários aí. Ou se você já pegou uma câmera com esse mesmo defeito ou tem a solução. Deixa nos comentários aí para ajudar quem está com essa mesma dificuldade. E a câmera não consegue adicionar de jeito nenhum. Se você pegou uma câmera desse jeito, galera, ó. Que ela não aparece aquela rede AP. Quando você vem aqui, ó. Em configurações no seu celular, ó. E vem aqui na rede Wi-Fi. Aqui, ó. Rede Wi-Fi. E ela não encontrar aquela rede. Começa com GW mais uns números. Então, ó. Você já devolve a câmera, tá? Porque ela está com um problema na placa de rede Wi-Fi aí. Beleza, então? Espero ter ajudado vocês aí. A gente se encontra em nosso próximo vídeo, se Deus quiser, aqui no nosso canal.